Oi gente, dia de hoje, 17 de maio de 2022, a gente comemora, a gente celebra a saída da homossexualidade do Código Internacional de Doenças, conhecido como CID. Então, dia 17 de maio de 1990, a homossexualidade foi retirada do nosso CID, do nosso Código Internacional de Doenças, então foi descaracterizada como doença. Isso quer dizer que é um dia de celebração, de luta e que a gente segue na luta para que a transexualidade seja também retirada do Código Internacional de Doenças e que a gente possa viver numa sociedade livre, que a gente possa ter liberdade de ser, de estar e que a gente possa viver todas as cores da vida. Por isso, a gente convida vocês, todos e todas e todos, para o dia 21 de maio, a partir das 18h30, na Praça dos Pioneiros. Vem com a gente!